Vem meu cangaceiro lampinhão, vou te dar meu coração, quero ser a sua Maria bonita Ser aquela que te dar amor, mas te peço por favor, não machuque os sentimentos meus Vem meu cangaceiro lampinhão, vou te dar meu coração, quero ser a sua Maria bonita Ser aquela que te dar amor, mas te peço por favor, não machuque os sentimentos meus Eu não quero te perder, pois sem você tudo vira solidão Não me troque por ninguém, pois vai sofrer o meu pobre coração Eu não quero te perder, pois sem você tudo vira solidão Não me troque por ninguém, pois vai sofrer o meu pobre coração Vem meu cangaceiro lampinhão, vou te dar meu coração, quero ser a sua Maria bonita Ser aquela que te dar amor, mas te peço por favor, não machuque os sentimentos meus Vem meu cangaceiro lampinhão, vou te dar meu coração, quero ser a sua Maria bonita Ser aquela que te dar amor, mas te peço por favor, não machuque os sentimentos meus Eu não quero te perder, pois sem você tudo vira solidão Não me troque por ninguém, pois vai sofrer o meu pobre coração Eu não quero te perder, pois sem você tudo vira solidão Não me troque por ninguém, pois vai sofrer o meu pobre coração Segura meu Brasil, o mundo forró Eita!